Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada Para contratar trabalhadores para sua vinha Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia E os mandou para a vinha A nove horas da manhã o patrão saiu de novo Viu outros que estavam na praça desocupados E lhe disse, ide também vós para a minha vinha E eu vos pagarei o que for justo E eles foram O patrão saiu de novo ao meio dia e às três horas da tarde fez a mesma coisa Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde Encontrou outros que estavam na praça e lhe disse Por que estás aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, porque ninguém nos contratou O patrão lhes disse E de vós também para a minha vinha Quando chegou a tarde o patrão disse ao administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos Começando pelos últimos até os primeiros Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde E cada um recebeu Uma moeda de prata Em seguida vieram os que foram contratados primeiro E pensavam que iam receber mais Porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata Ao receberem o pagamento começaram a resmungar contra o patrão Estes últimos trabalharam uma hora só E tu os igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro Então o patrão disse a um deles Amigo Eu não fui injusto contigo Nós não combinamos uma moeda de prata Toma o que é teu e volta para casa Eu quero dar a este que foi contratado por último O mesmo que eu dei a ti Por acaso eu não tenho o direito de fazer o que eu quero Com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros E os primeiros serão os últimos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Irmãos e irmãs A igreja celebra hoje a memória de São Pio X Papa muito importante Para a igreja na entrada ali do ano 1900 A igreja tem sempre as suas lutas internas e externas Ao redor da fé E foi um período difícil da igreja Do início daquilo que se chamou na teologia Na filosofia do modernismo Que é toda uma tendência E isso sempre existe no meio de nós De diluir a igreja Diluir a fé Naquilo que é humano Tirando todo o aspecto Do sobrenatural Do sagrado Então essa tendência de Querer humanizar as coisas De um jeito que Não se vê mais a Cristo Claro que o nosso encontro com Jesus O nosso crescimento na santidade Nos humaniza Nos torna um ser humano melhor Mas aí nós vamos para além do humano Na santidade Na vida De virtude Até que fique claro Que é Cristo que vive em nós Então os santos e santas de Deus Todos eles Por óbvio Foram pessoas Muito humanas Humanizadas Mas Sobre-humanas Os santos e santas de Deus Não eram como nós Eles foram para além de nós E dessas questões Às vezes Que vão nos amarrando E nos escravizando na vida Cristo vivendo Em uma pessoa Então Quando a gente olha Amado Tereza de Calcutá Aquela caridade Não é mais ela É Cristo nela Agora para chegar a isso A pessoa tem que gastar Toda a caridade que tem E aí Jesus acolhe Eleva E aí ela pode dizer Como Paulo Não sou eu que vivo Cristo que vive em mim Quando a gente via Ler Paulo São Paulo Apóstolo O como ele foi missionário A pé Naquele tempo As aventuras de Paulo Aquele vigor físico Aquele ardor pela missão Vai ficando claro Que aquilo ali não é humano Tem algo Tem alguém Dentro dele Ele gastou tudo que tinha E aí Jesus não deixa morrer Jesus eleva Então isso é o nosso processo De santificação A gente precisa gastar Tudo que tem Tudo que Deus deu Tudo que nos é possível E aí Cristo vem Acolhe E eleva Bom São Pio X Também fez outras Tantas coisas Bonitas Belas E Importantes Pontuais Em favor Da igreja Da igreja Da liturgia Da administração Dos sacramentos Um grande homem Que veio de uma vida Muito simples Na Itália E Deus Deu a igreja Esse presente Essa providência Que foi o Papa Pio X O Evangelho Meus irmãos Que nós escutamos hoje Nos fala Da misericórdia Que supera a justiça E nos fala Da nossa inveja Da nossa inveja Que faz entender Por injustiça A misericórdia De Deus Com os outros Então nós temos um texto aqui Mateus capítulo 20 Do 1 ao 16 Que é a sequência Dos evangelhos Dos últimos dois dias Que é a questão Da riqueza Não podeis servir A Deus E ao dinheiro Não é E aí nós ouvimos Nosso Senhor Depois falando Nós ouvimos Na segunda-feira Como é difícil Para o rico Entrar no céu O jovem rico Que vai embora triste Aí o evangelho de ontem Em verdade eu vos digo Como é difícil Para um rico Entrar no céu É mais fácil O camelo Entrar no buraco Da agulha Então é nesse contexto Que nós estamos Não pode servir A Deus e o dinheiro O jovem rico E é mais fácil O camelo Entrar no buraco Da agulha Do que um rico Entrar no céu Então aí dentro desse contexto Começam as parábolas do reino Essa parábola está aqui E a gente precisa juntar Umas pecinhas Para a gente entender O que ela quer dizer O que ela está ensinando E por que é que Jesus Escolheu esta parábola Para dizer e ensinar Essa coisa Então vamos lá Nós temos aqui Um contexto O contexto do trabalho Do salário Da diária Dos trabalhadores Até hoje existem As diárias E no tempo de Jesus Também Os boias frias Vão para a praça Esperar um caminhão Que passa Para ir carpi Em algum lugar Trabalhar E ganhar por dia E aí Num consenso Existe Um valor No caso aqui Uma moedinha de prata Que ajudava a pessoa A viver uma vida de pobre Com essa moeda de prata Dava para passar a tarde Comprar pão Leite Presunto Mussarela E não mais que isso Rezar para não ficar doente Então é a diária O consenso Do quanto vale Um dia de trabalho Para o mais pobre E não passar fome Foi esta parábola Que Jesus escolheu Para falar De realidades espirituais Como o céu A igreja E a eucaristia Mas antes da gente chegar aí Nós precisamos valorizar Este aspecto Que o Pato está pontuando aqui Jesus podia ter escolhido Dessa vez Falar de ovelha Falar de filho pródigo Então sempre que Jesus escolhe Uma realidade humana Para falar de uma realidade celeste A gente precisa entender A realidade celeste Sem desconsiderar O porquê que escolheu Esta realidade humana Então no tempo de Jesus Havia muitos e muitos Que passavam o dia inteiro Esperando uma oportunidade De trabalho E não recebiam Por que vocês estão aí Até agora sem fazer nada Porque ninguém Hoje não teve serviço Eu vim E não tem serviço E aí o patrão diz Ide também vós Para minha vinha No fim do dia Tem que pagar a diária E aí ele faz justiça Quanto vale a diária Para o sujeito Que chegou seis Sete da manhã Começou a carpir para ele Para o que veio Meio dia Quanto vale a diária A diária É uma moeda de prata Vamos colocar aqui um valor Cento e cinquenta reais Oitenta Vamos lá Cem reais Pode dar a conta Cem reais Quando chega nos últimos Que trabalharam ali Jesus exagera as coisas Contratou o sujeito Às cinco da tarde Até que desce o carreador Até que Ele começou a trabalhar Cinco e quarenta Tem que parar Dez para seis É um profundo exagero Mas vamos lá Então Na época que trabalhou menos Na verdade nem trabalhou Mas vamos lá Trabalhou menos Aquele que trabalhou Uma horinha Na hora de receber a diária O patrão Foi para o administrador Assim Paga preços Que chegaram agora No fim O valor De uma diária De um trabalhador Dá o valor Dá lá os cem reais E dá cem reais A todos Chegou os primeiros Mas isso está injusto Trabalhou o dia inteiro Vou levar cem reais Esse aqui trabalhou uma hora Vai levar cem reais Você nos igualou a ele E aqui está A gente entende que justiça Às vezes a gente Metrifica a justiça Pela comparação Tão somente E aí o patrão responde Eu não fui injusto com você A gente não combinou Cem reais Toma aqui Cem reais E se eu quiser ser bom Com esse Por quê? O dinheiro E aqui que está Todo o contexto Como é difícil Para o rico Entrar no céu Por quê? Porque ele serve Ao dinheiro E o dinheiro Tem uma lógica Dentro dele O dinheiro Ele tem uma razão Própria Que contraria A razão de Deus Que contraria A lógica de Deus Qual é a razão Qual é a lógica Do dinheiro? Ora Se dez horas Oito horas de serviço Vale cem reais Quanto vale uma hora de serviço? Dez Só que se esse patrão É justo com esse último E faz as contas É a diária é tanto Mas se trabalhou tanto Dez reais Esta justiça Não preenche a medida Da dignidade humana Como é que um trabalhador Volta no fim do dia Para casa Com dez contos? Entende? Então o que que Jesus Está sugerindo Com muita leveza A quem o escuta E tem seus empregados Até porque Quem é que tinha Uma vinha Para ser carpida Colhida No tempo de Jesus? Os fariseus E os fariseus Eram extremamente religiosos Cumpridores dos preceitos Do culto Mas eram extremamente ricos Mas serviam ao dinheiro Então no fim do dia O fariseu Quantas vezes o fariseu Contratou tantas pessoas Para trabalhar o dia todo Mas deu meio dia Ele falou Ih, não vai terminar hoje Deixa eu ir lá ver se tem gente Sobrando na praça E trazer Aí ele pagava meia diária Só que com meia diária Amigo O sujeito não se mantém E você é tão rico Você não pode ser Mais do que justo Você não pode ser Nobre Misericordioso Meus irmãos Alguns de nós Somos pessoas boas Somos pessoas corretas Somos pessoas puras Mas quando o assunto É o dinheiro Quem nos rege Não é Deus É o dinheiro E o dinheiro diz Que é injusto Dar uma diária Para quem chegou As duas da tarde Mas Deus diz Que quem chegou As duas da tarde Tem a necessidade De quem chegou As oito da manhã Tem criança em casa Igual quem chegou As oito da manhã E se você for Justo com quem chegou cedo E misericordioso Com quem chegou tarde Olha Você não vai ficar pobre Não vai te faltar Porque você é o dono Da vinha amigo Quanto você está colhendo Nisso aí Entende isso? Então aqui tem Uma realidade Das relações De trabalho A justiça Nunca pode ser injustiça Agora misericórdia Não faz a justiça Ser injustiça Eu não estou sendo Injusto com você Eu estou sendo Misericordioso com ele Mas aí entra algo em nós Da nossa ignorância E dos nossos afetos Parece que Deus Só é justo comigo Quando eu Que sou bom com ele Vivo melhor que você Que vive no pecado Senão Deus está sendo Injusto comigo E Deus não está sendo Injusto com ninguém Eu não estou sendo Injusto com você Pega o que a gente Combinou E vai viver tua vida Porque com algumas Pessoas eu quero ser Misericordioso Mas nós sentimos Muitas vezes Meus queridos A misericórdia De Deus Com o outro Como uma injustiça Contra mim Então agora vamos Para as realidades celestes Quem são os trabalhadores Da primeira hora São os judeus Que desde cedo Já acordam Filhos de Abraão Desde cedo Entram na vida Com a lei de Moisés Desde as seis da manhã Desde pequenininho O menininho Sabe como é Que é a vida Os dez mandamentos E tudo mais Quem são os trabalhadores Das duas da tarde Três da tarde Cinco da tarde São os pagãos Somos nós Então esse evangelho Está escrito aqui Ali por volta Do ano 60 Até mesmo o ano 70 Jesus já tinha ido Para o céu Há quase 40 anos Alguns apóstolos Já tinham morrido E existe uma primeira Comunidade cristã Ao qual São Mateus Escreve como um grande Pastor e catequista Que vivia Qual o problema Isso está lá por exemplo Na carta de São Tiago Isso está em algumas cartas De São Paulo Os gálatas Os judaizantes Ou sejam Ou seja Aqueles Que se convertem A Cristo Não é com seus 30, 40, 50 anos de idade Mas ele desde sempre É uma pessoa religiosa Porque ele chegou em Jesus Porque nasceu No berço judaico E dentro da comunidade Tem quem Tem quem viveu Do jeito que o Giraia Gosta De tudo que é jeito Não sabe fazer nada Sinal da cruz Não conhece Moisés Não conhece Isaac Que não sabe Não está o Salmo Na Bíblia Mas agora Há cinco horas Certinho Nunca fez aqueles pecados Que queria ter feito Passou muita vontade De fazer Mas não fez Porque tinha medo Do pai e da mãe Que cobrava E aí vem chegando Uma galera Que curtiu de tudo Beijou todas as bocas Que tinha para beijar Deitou todas as camas Que tinha para deitar Rebolou todos os pagodes Que tinha para rebolar Fez de tudo Ele vai para o céu também Ele pode ter a moeda Que é o céu Ele pode ter a moeda Que é a Eucaristia Ele pode receber a moeda Que é o batismo Isso está injusto Se eu soubesse que era assim Eu tinha ido aproveitar A vida também E aqui entra um pecado nosso O pecado das pessoas boas Elas são boas Porque se amam Não são boas Porque amam a Deus Sempre toda vez Que uma pessoa boa Vê uma pessoa Tardiamente Tentando buscar a Deus Ou tem notícia De que talvez Essa pessoa Vai ser salva Tendo tão pouco tempo agora Para viver a santidade Porque está se convertendo Com 60 e tantos anos Diabete Pressão alta Vai ser de Jesus 2, 3 anos Vai morrer Aí os bons da igreja Acham isso tão injusto E dizem assim Ah, mas se eu soubesse Que é assim Que era assim Eu tinha ido aproveitar E esse pensamento Meus irmãos Nos coloca no pecado Tanto quanto a cama do motel E esse pensamento Nos coloca no pecado Tanto quanto A droga O álcool O adultério A bagunça O roubo Nós precisamos resolver em nós Se nós somos bons Porque queremos fazer um bom negócio Para nós Ou se nós somos bons Porque nós amamos o patrão Que é Deus Nós precisamos resolver isso Dentro de nós Segundo aspecto aqui então Do texto, né Está aqui o judaísmo Está aqui o paganismo Agora trazendo para a nossa vida Os nossos relacionamentos, né Alguns de nós Desde cedo Ouvimos uma voz Que nos convidou Vai para a minha vinha Vai para a igreja Vai para o reino Vai viver a vida A partir disso aqui E não a partir do Eu acho Eu penso A Tati A Pátia A Nath A Rafa Falou assim, mãe E que graça Ter escutado isso Muito cedo Porque meu irmão Minha irmã Não pense você Que quem escutou isso Muito tarde Antes de escutar Viveu bem E geralmente as pessoas Que escutam isso Muito tarde Se quebraram Por inteiras Se feriram Por inteiras Não se iluda com as coisas O pecado deixa marca O pecado deixa apego Entende isso? E o pecado rouba de nós A oportunidade de Experimentar as verdadeiras alegrias E fazer o bem Então, esses aqui Que vão Estão recebendo misericórdia Ao fim do dia Não tiveram a graça De gastar e dar a vida Pelo bem Pela verdade Pela beleza Por Deus Pela vinha Pelo que Eles não tem parte nisso Não tem parte nessa construção Entende isso? Então, nosso santuário Vai ficar pronto Depois de alguns anos E milhões E todo mundo Pode entrar dentro dele Não vai ter ninguém Na porta Falando assim Mas você comprou As cartelas De 2021? É você Que está nessa Desde sempre Vai sentar no banco Da igreja Do seu lado Senta Alguém que nem Uma moeda Na coleta Colocou Mas você fala Mas isso está injusto O sujeito chega agora Esse povo vem lá Não sei de onde Fica aqui entrando Tirando foto Com o nosso padre Né? E a gente esquece Da honra De ter parte No alicerce No ferro Na pedra E no primeiro tijolo Então tem algo Em nós Meus irmãos A ser curado A incompreensão Da misericórdia E a inveja Da graça alheia Amigo Se eu quero ser bom Com ele Você está com inveja Jesus está falando Você está com inveja Porque eu estou sendo bom Porque você não consegue ser bom Porque você no meu lugar Se pudesse dar misericórdia Escolheria dar uma Porretada nele Então nós vamos resolver Essa nossa inveja Né? Dentro de nós Mas aqui meus irmãos Na nossa vida moral Na nossa vida espiritual E na nossa vida comunitária Existem pessoas Que vão ouvir Esse chamado Essa coisa Pega na pessoa Tardiamente Felizes Os que escutam Desde cedo Não vai fazer Um monte de besteira Mas não só isso Também isso E mais que isso Vai poder Ter parte Na vinha Cooperar Com o reino E isso é uma graça É uma graça Olhar Para a vinha De Deus E dizer Eu tenho parte Eu tenho mérito Se é que a gente pode Colocar dessa forma Ao invés disso Ser só pura misericórdia Na minha vida Agora meus amados Essa é uma visão De fé Da vida É uma visão De fé De mim mesmo É uma visão De fé Das coisas E é uma visão De fé E de amor Quando penso em Deus Se não Nós ficamos na igreja Nesse estado De azedume Nós ficamos Na igreja Nesse estado De fechamento Que está vendo Que a vinha Não tem Trabalhador Suficiente Mas não acha Certo incluir Como trabalhador Porque não está Aqui Desde sempre Mas se ficarmos Só nós Que estamos nessa Desde as seis Da manhã O reino Não acontece Nós olharmos Nessa vinha Por que que eu vim Por que que eu vim Hoje Eu podia ter Ficado dormindo Gente Ah meu Deus E a moeda De prata Meus irmãos O céu O batismo Que dá Acesso A eucaristia E Jesus E Jesus Que passa Dizendo E de também Vós Para a minha Vinha Agora Vem aqui Uma outra Graça A graça De quem Não entrou Na vinha Até hoje Tomar posse Disso E parar De dizer Mas eu estou Velho Mas agora Não adianta mais Com que cara Que eu vou lá Porque pessoas Vão dizer pra você É Agora que é Pagar de santa Né Assim E você sabe Que Se desenvolver Algo mais ou menos Assim De uma Mocinha Adolescente Ela tem 15 anos 15 é 14 pra 15 anos E aprontou Já hein gente Porque hoje em dia Você sabe Nessa molecada Com 14 15 anos Já fez O que você Foi fazer Aos 37 Rapaz Do céu E aí Epata É tão difícil Porque a amiga Da gente Chega e fala assim Ai Agora Tudo esse negócio De igreja Pensa que eu não sei Tudo que você Já fez Agora Quer pagar de santa Gente 15 anos de idade Até matematicamente Falando Com 15 anos Ela começou a aprontar Com quanto Você pensou 13 Iludido Iludido Hoje em dia Com 10 anos Já tinha sido Efetivada Já 11 Da coisa Tá complicado Mas vamos lá 12 Então dos 12 Ao 15 Ela tem segredinhos Ela tem coisinhas Que a amiga Fala Agora que é pagar de santa Então vamos lá Dos 12 ao 15 Gente Na ponta do lápis Hoje em dia Essa É uma mocinha assim Deus abençoar Ela vai morrer Com quanto? 90 85 Hoje em dia Todo mundo vai longe Fala pra quem Dá sorte assim Você vai me aguentar Muito mais Do que você estava achando Lá no começo Ih Minha fé É Sociedade Hoje em dia Todo mundo vive Então vamos lá Uma menininha Ela vai viver Vamos lá Ela vai viver Até os 80 Então vai ser 65 anos com Jesus 3 anos com o capeta Até na matemática Da vida É uma goleada Pra Deus Se tudo sair Der certo Mas em qualquer Etapa da vida Existe esse sentimento De agora é tarde Não adianta mais Já que eu fui pro erro Deixa eu ficar Não E de também voz Pra minha vinha Agora Vá agora Aí você fala Senhor Mas o que eu tenho Pela frente Quantas pessoas Não se animam Na sua conversão Porque veem Que perderam muita coisa E que talvez Não vão recuperar algumas Aí a pessoa Resolve ficar No colo do demônio Não é? Talvez sente um chamado Lá dentro Pra ter a moeda Que é Jesus Mas fala Ah, mas agora Eu já casei Descasei duas vezes O que que eu vou fazer? E de também voz Pra minha vinha? E de também voz Pra minha vinha? Agora Não é pra entrar na vinha E ficar sentado Igual eu tava sentado Lá na praça A gente vem Do jeito que a gente tá Mas vem pra mudar Esse é o ponto Deus aceita todos Mas não aceita tudo Na igreja pode todos Mas não pode tudo Então vem Com erros Com fracassos Vem Vem sabedor De que algumas coisas Não serão recuperadas mais Porque já foi Já passou Tem erro Que vai cobrar A conta E a consequência Pela vida toda Mas vem Vem Vinde também Vós Vem Aí eu preciso Me dispor Diante de Jesus Eu preciso Me trabalhar Na vinha Que é a igreja Porque eu também sou vinha Eu também sou plantio dele E trabalhar Para a vinha E aí a gente faz Duas coisas ao mesmo tempo Enquanto trabalha A si mesmo Trabalha pros outros Enquanto trabalho Pra em mim mesmo Trabalho pra Cristo Mas que cansativo É muito trabalho Mas tem um pagamento A moeda O batismo Que a grande maioria de nós Já recebeu E nos dá a graça De poder dizer Pra todo mundo Pro capeta Pro céu E até pro IBGE Eu sou católico Já tá bem pago Isso aí A moeda de prata Que é poder Ter uma comunidade Uma igreja E ter a eucaristia Já tá bem pago Ou não tá bem pago É a nossa falta De senso Sobrenatural Das coisas Que acha Que tá mal pago E seremos bem pagos Somos bem pagos A cada dia No pão De cada dia E seremos bem pagos Um dia Com o Céu Agora tudo isso Começa quando? Começa quando Eu escutei o chamado E a gente não pode Ter essa aposta Temerária Na misericórdia De Deus De olhar pro relógio Da vida E falar Mas tá cedo ainda Deixa eu curtir Mais um pouquinho Não sei Se mais tarde Você escuta Dentro de você O mesmo apelo Muitas pessoas Meus irmãos Deixaram pra depois Uma inteireza maior E hoje Não conseguem nada Entende isso? Estamos na Quares de São Miguel Tem a penitência Da Quares de São Miguel E você sabe Que domingo Não é dia de penitência Ainda mais domingo passado Que além de ser domingo Era solenidade Nossa senhora Então era o dia Meu filho Que podia tudo Aí a pessoa quer saber Se domingo Que passou Padre Mas é domingo Precisa fazer a penitência Mas a Quares de São Miguel Precisar Não precisa Mas se você consegue Mantenha Até porque tem pessoas Que se fala assim Mas hoje é domingo Vou quebrar minha penitência Então hoje eu vou tomar Minha cerveja Vou comer a carne Vou comer o doce Sei lá O sorvete Meu amigo Hoje já é quarta-feira Você não voltou pra penitência Tem gente que não pode parar Esse caminho não Não é assim? Tem gente que Vai até o fim Não dá trégua pra você mesmo Aí cada um sabe de si Não é meus amados? Mas queridos Vamos pedir hoje Pela intercessão de São José Agora no momento Da nossa prece Da nossa oração E depois após a comunhão A gente vai fazer a oração de São Miguel Pedir essa graça De compreender O que é justiça O que é misericórdia Curar em nós a inveja E pedir a Deus um senso sobrenatório Natural O olhar da fé Para nós que já estamos na vinha Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Vamos olhar aqui Nos voltar para a imagem de São José E cantar esse refrão Valei-me São José Tornai possíveis as coisas impossíveis Na minha vida Valei-me São José Tornai possíveis As coisas impossíveis As coisas impossíveis Apresentar a nossa oração Nossa prece Apresente pela intercessão E a intercessão de São José Seus sonhos Seus medos As suas dores E a sua resposta A Jesus A resposta que o Evangelho de hoje nos pede Nós que podemos nos ajoelhar Vamos nos ajoelhar Se você não consegue Pode ficar em pé Quem está em casa Reze conosco também Nessa quarta-feira Votiva São José Nessa ladainha Nós colocamos O nosso sonho Os nossos medos Temores Nossas dores E a nossa resposta A Jesus Rezemos irmãos Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo tem de piedade de nós Jesus Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo Ouvi-nos Jesus Cristo Atendê-nos Deus Pai dos Céus Tem de piedade de nós Deus Filho Redentor do Mundo Tem de piedade de nós Deus Espírito Santo Tem de piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus Tem de piedade de nós Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós São José Rogai por nós Ilustre Filho de Davi Rogai por nós Luz dos Patriarcas Rogai por nós Esposo da Mãe de Deus Rogai por nós Casto Guarda da Virgem Maria Rogai por nós Sustentador do Filho de Deus Rogai por nós Zeloso Defensor de Jesus Cristo Rogai por nós Chefe da Sagrada Família Rogai por nós José Justíssimo Rogai por nós José Castíssimo Rogai por nós José Prudentíssimo Rogai por nós José Fortíssimo Rogai por nós José Obedientíssimo Rogai por nós José Fidelíssimo Rogai por nós Espelho de Paciência Rogai por nós Amante da Pobreza Rogai por nós Modelo dos Trabalhadores Rogai por nós Honra da Vida de Família Rogai por nós Guarda das Virgens Rogai por nós Sustentáculo das Famílias Rogai por nós Alívio dos Miseráveis Rogai por nós Esperança dos Doentes Rogai por nós Patrono dos Moribundos Rogai por nós Terror dos Demônios Rogai por nós Protetor da Santa Igreja Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Ouvindo o Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Ele o constituiu O Senhor da sua casa E pelo Príncipe De todos os seus bens Oremos Ó Deus Que por inefável providência Vos dignastes escolher a São José Por esposo de vossa Mãe Santíssima Concedei-nos, vô-lo pedimos Que mereçamos ter por intercessor no céu Aquele que veneramos na terra Como protetor Vós que viveis e reinais Por todos os séculos dos séculos Amém São José Levai ao coração de Jesus Tudo aquilo que está no nosso E colocamos no vós Ele que vive e reina com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Amém